Abraço pra todo mundo aí. O corpo de um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de sapatos na zona rural de Passos, no sul do estado. A caixa estava enterrada em uma cova numa antiga estrada da região. O feto foi encontrado por um trabalhador rural. De acordo com a polícia, a criança ainda tinha o cordão umbilical e não estava com sinais de violência. A polícia não sabe o que foi ou quem foi que abandonou esse feto. Rapaz, não tem nada escondido, né? Não tem nada que é escondido. Você viu, o cara estava passando por lá, um trabalhador rural, passou por lá e viu alguma coisa meio fofa. A terra cavou, tinha um feto lá dentro. Que loucura, hein? Obrigado por você ter ligado aqui no 33495315. Eu te chamo, você vem. Amanhã tem mais, amanhã tem mais, viu? Olha aqui, o Me Chama Que Eu Vou vai mostrar agora a rotina da Dona Ângela. Alô, Dona Ângela! Ela passa 24 horas por dia e também da noite cuidando do filho portador de uma síndrome. Chamada Síndrome do X. Síndrome do X frágil. André depende de cuidados especiais e a mãe passa por dificuldades financeiras. Sem a ajuda do pai, desse rapaz do André, a Dona Ângela acumulou uma dívida pesada. O Jacques Leal traz agora essa história emocionante pra você. Eu quero que você agora dá uma paradinha que você está fazendo aí e veja o sofrimento das pessoas pra gente poder ajudar. Me chama, que eu vou! Foi neste prédio do Conjunto Califórnia 2 que encontramos Dona Ângela com um largo sorriso no rosto. Mas por trás da aparente alegria desta aposentada de 58 anos, uma vida de luta e muito sofrimento. No apartamento onde mora, grades e cadeados estão por todos os lados. Sobre a mesa, contas em atraso e remédios. Necessários ao tratamento do filho. André, 19 anos, que é portador de uma doença rara. A Síndrome do X frágil, descoberta quando jovem, tinha apenas 8 anos. Eu levei ele no hospital Saracobichek. Aí foi aonde eles pediram que fizesse exame e nós fizemos exame. E aí constou que ele tinha essa doença. Porque quando ele tinha 9 meses, ele teve um ataque de epilepsia. Aí o médico falou assim, mãe, eu esperava por isso. Porque quando ele nasceu, eu vi que ele não era um bebê normal, que ele tinha alguma coisa de diferente. Mas o que é a Síndrome de X frágil? Para entender melhor a doença, procuramos este neuropsiquiatra. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que há pelo menos 7 anos trata dos portadores da doença. Segundo ele, uma Síndrome hereditária, que provoca uma série de reações no corpo humano, depois que um gene é afetado numa região frágil do cromossomo X. É uma doença genética em que nós temos uma determinada região de um cromossomo, o cromossomo X, em que ela começa a se replicar demais, de forma que silencia o gene. O gene deixa de produzir uma determinada proteína, que ela é muito importante na neurotransmissão e, por consequência, no desenvolvimento cerebral. A Síndrome do X frágil é a principal causa genética de retardo mental, além de autismo, hiperatividade, transtorno de aprendizagem e epilepsia, que é um problema também grave e frequente. Muitas vezes a gente tem uma agregação familiar do problema. A gente tem uma mesma família, vários casos de retardo mental, com casos de autismo. Então, é genético e tem esse componente hereditário importante, sim. Apesar de estudos avançados no tratamento, a Síndrome de X frágil ainda não tem cura. Estudos mostram que uma em cada 2.500 pessoas é acometida por ela. No caso de André, surtos acompanhados de agressividade são frequentes e exigem de Dona Ângela dedicação exclusiva ao filho. Em novembro do ano passado, ele teve um surto. Aí, chamei o SAMU pedindo socorro para o SAMU, que eles viessem rápido, porque ele ia morrer. Aí, o médico do SAMU falou, ele está tendo uma convulsão focal. No dia 19 de fevereiro, ele surtou novamente comigo aqui dentro de casa. E eu descontrolei, eu fico toda descontrolada. Aí, eu liguei para sentar o de táxi, aonde o pai dele trabalha, e falei assim, moça, pede ele que eu estou pedindo para ele me socorrer, que o André, filho dele, está passando mal. Separada, aposentada, não esconde a luta que tem travado para dar condições mínimas de saúde ao filho. Segundo ela, o marido abandonou o jovem e, desde o ano passado, não paga a pensão alimentícia de André. Valor que, segundo ela, já chega a 18 mil reais e tem feito muita falta. Ele não busca o menino para passear, ele não busca o menino. O menino é louco com ele. Eu, às vezes, falo com ele que se ele for ficar com o pai dele, que ele vai dormir no chão, ele fala que não importa, que ele ama o pai dele demais, estou com muita dívida no banco, porque eu tomo dinheiro de um lugar para pôr em outro, para pagar outro, é para pagar um condomínio, é para fazer uma coisa dentro de casa, o que esteja precisando, você entendeu como? Apesar de falante, André tem dificuldade de convívio social e depende completamente da mãe, que sem recursos, não sabe mais o que fazer das contas que se acumulam, dos empréstimos que não consegue quitar. Para sobreviver, vende balas, faz faxina, lava, passa. Esforço que não tem sido o suficiente para mudar a atual situação em que vive. Desesperada, Dona Ângela faz dois apelos aos telespectadores do programa. Num deles, pede ajuda. Eu gostaria de pedir às pessoas que pudessem me ajudar, com serviço, com algum donativo que pudesse me ajudar, vai ser sempre bem-vindo, pelo menos, para eu poder colocar minha vida em ordem, que eu já, eu já, eu devo tanto, tanto, tanto de pedir, porque eu fico achando ruim o André ficar sem as coisas dentro de casa, que eu estou aí, com esse tanto de conta, sem saber para que lado que eu vou andar para poder pagar essas contas. No outro, pede compreensão e a sensibilidade não apenas à população, mas aos pais, cujos filhos também sejam portadores da síndrome, ou de outras doenças. Gesto nobre, típico de mãe. Um rapaz falou com o André os piores palavrão que existem no mundo, porque o André falou com ele assim, boa noite, e era de dia, que o André não sabe quando é boa noite, quando é boa tarde. Eu estou clamando por justiça, não nessa questão financeira, mas por outras crianças que são igual ao André, que os pais não querem saber, que os pais abandonam, que os pais acham que eles é um peso na vida. Uma criança especial não é um peso na vida, porque, afinal de contas, a gente se entrega de corpo e alma para uma criança desse tipo. Mãe nenhuma abandona um filho especial. Olha, quando a gente vê uma notícia como essa, o coração da gente aqui fica apertado, sabe por quê? Esse rapaz aí, ele tem problemas mentais, porque a doença provoca isso, e tem também problemas físicos, porque a doença atrofia a parte física, a parte muscular do corpo, conforme o Jacques relatou muito bem na reportagem. Agora, o que mais dói no meu coração é o seguinte, o pai, o pai dele, do André, reconheceu que está com a pensão atrasada, ele é taxista, com a pensão alimentícia atrasada há oito meses, e que está em falta com um filho, que não visita há vários meses. Só que falou apenas isso, não deu uma solução para essa criança que você viu aí, praticamente uma criança. Sabe o que aconteceu? Quando ele percebeu que o garoto estava doente, ele picou a mula e foi embora. Olha, vou dizer uma coisa para você aqui, que o verdadeiro pai é aquele que fica do lado, é aquele que cuida, é aquele que vê a criança doente, é aquele que limpa a criança quando ela está suja, é aquele que dá educação, que dá compreensão, que briga, que quebra o pau, e que dá amor, e que dá cobrança. O verdadeiro pai é esse. Vamos todos nós nos transformarmos em verdadeiros pais do André? Por favor, você pode ligar para cá agora, eu tenho certeza que esse telefone vai tocar, 3, 3, 4, 9, 5, 3, 15. Isso é tão gostoso quando a gente pode ajudar alguém e a gente fica com a nossa consciência tranquila, calma e serena de que a gente está ajudando ao próximo, sem interesse nenhum. Vamos fazer o que o pai dele não fez? Eu até peço a um advogado, a uma assistente social, a uma psicóloga, para poder ligar também. E vai ligar, eu tenho certeza disso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, vou lá atender o telefone agora, e volto já.